E é isso aí rapaziada, bora pra mais um unboxing aqui no canal Desta vez eu não resisti e comprei uma miniatura de Fórmula 1 A Mercedes, né? A Mercedes da temporada de 2021 Então tá aí a embalagem bacana, embalagem bonita, o vendedor tá de parabéns Não fui taxado, paguei 50 reais nesta miniatura Bora abrir A caixinha de isopor, tá aí A embalagem pra vocês Personalizada do AliExpress Eu peguei numa promoção, tá? Esses carrinhos normal custam mais de 100 conto, mas peguei uma promoção Paguei 50, tá aí a caixinha de isopor Bora abrir Bom, tá aí, olha a caixinha bem protegida nesta caixa de isopor Justamente pra não amassar, né? Porque se o vendedor não colocar nesta caixa aí, mano, nessa caixinha de isopor O carrinho vai vir toda a caixa, né? A caixa vai vir amassada Então tá aí, muito bacana, o vendedor é muito cuidadoso Muito legal Vamos tirar da caixa de isopor Bom, tá aí a caixinha, rapaziada Burago aí, a marca, né? A escala do carrinho de Fórmula 1 é 1x43 Tá aí a parte de trás da caixa A foto do carrinho Tudo legal Vamos dar uma olhada aqui Uma caixinha bonita, né? Do lado aí tem o Bottas, né? O piloto Muito legal E virando Tá aí, ó O Hamilton E o selozinho, né? O selo de qualidade O selo de produto original, né? Da Mercedes Tem uma marcazinha da Mercedes Muito legal Embaixo não tem nada Tem umas escritas em chinês Em inglês também Tá aí Tirando agora da caixa Tá aí o carrinho cheio de detalhes Rapaziada É uma miniatura Perfeita pra quem Quer colecionar Pra quem gosta Olha aí Agora já tirando aqui da caixa Vamos Colocar aqui mais Filmar mais de perto Pra vocês verem A qualidade desta miniatura As rodinhas são De borracha Vocês estão vendo aí Olha que legal A câmera Tá desfocando aqui Tô gravando Câmera Tô gravando Do celular Olha que legal A marca ali Petronas AMD Vamos virar aqui Vamos dar uma Uma olhadinha Pô, não tá focando, mano Aí focou Olha aí Rapaziada Muito legal Muito legal Cara Pra você Colocar na estante Pra enfeitar Fica muito da hora E aliás Já pedi o outro Tá chegando O outro Aí Eu pedi uma Ferrari A Ferrari Tá chegando Tá aí Só que na Ferrari Eu paguei um pouquinho Mais caro Rapaziada Então é isso Galera Não fui taxado Neste carrinho Paguei Cinquentão Entendeu Demorou duas semanas O vendedor Vocês viram aí Manda o produto Bem Com cuidado Com capricho E é isso Se você gostou Deixa o like Eu vou deixar Pra vocês O link Desse carrinho Um forte abraço Pra vocês Tá Se inscreva no canal E Tá A Ferrari Vou comprar a Ferrari A Ferrari Tá chegando aí Beleza Grande abraço E até a próxima Valeu galera